Eu tenho que contar essa história De uma criança com fome nos braços da mãe Pãe, 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 pãe No céu tem pão, pão, pão No céu tem pão No céu tem pão, 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 pão Pão, 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 pão No céu tem pão De uma criança com fome nos braços da mãe Diz assim, a mãe no céu tem pão? No céu tem pão Pão, 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 pão E morreu No céu tem pão E morreu